O agrodegócio brasileiro acaba de ganhar uma publicação totalmente digital. O Agriplay 24-7 Agricultura e Suinocultura Industrial agrega todas as mídias digitais em uma única plataforma, criando um ambiente de interação entre vídeos, textos, áudios e links. O Agriplay traz em sua edição de estreia a cobertura completa da Vessu e América Latina Online, que neste ano ocorreu em uma plataforma inovadora e totalmente digital. Uma publicação que vai mudar a sua forma de ver revista.